O tarô do amor é uma tiragem baseada no tarô de Marcelo, com o objetivo de explorar as questões sentimentais em todas as suas variações. Entender os sinais do coração é complicado e por isso o tarô do amor vai ajudar a você a evitar conflitos. Como anda a sua vida amorosa? Está sozinho ou à procura de um amor? Quer namorar ou está a fim de ficar? Será que este ano ainda vai encontrar alguém ou até sua alma gêmea? Que tal ver o que o tarô pode mostrar sobre a sua vida amorosa? Neste momento, pense no seu questionamento, na sua pergunta. Escolha a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Pense na sua pergunta, no amor, no relacionamento. O que você quer a resposta do universo? E eu vou virar a carta. Se você escolheu a carta número 1 para uma leitura de amor, no tarô de Marcelo para sim ou não, a lua. Lá, emoções a mil por hora, seu coração vai bater mais forte. O tesão vai fazer você perder a cabeça e até fazer besteira. A lua fala de paixões, romance, excitação, pura em sua relação. Isso vai ocorrer sim, mas dá com calma. Ao mesmo tempo que a lua é pura paixão, ela pode enganar e fazer você sofrer. Vai devagar, ok? Um golpe de sorte, eis que uma pessoa fantástica, maravilhosa, pode expandir seus sentimentos de amor. A troca de amor pode ser intensa. Para um bom relacionamento, deve ter cuidado com os gastos desnecessários. Tente mudar um pouco o padrão de vida, dois, e aprenderá muito um com o outro. Não dê ouvidos a fofoco. O amor de vocês é lindo. Meu Senhor de Luz, a resposta para a sua pergunta é sim. E o seu salmo é o Salmo 111. Ore o Salmo 111, meu Senhor de Luz. E o seu mantra é Dou total permissão para as boas energias de Jesus me conduzirem para aquilo que é meu de direito. Meu Senhor de Luz, seja sempre grato. Escreva nos comentários, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu Senhor de Luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é Os namorados. Os amantes em alguns tarôs também, tá bom? Boa chance de encontrar alguém para uma relação séria, legal com possível casamento. O que não está muito bom é que um dos dois pode estar dividido em dois amores. Se for você, resolva logo o que deseja. Se for a sua pessoa, que você conheceu, peça que ele decida também. Relação naturalmente a dois, não a três. E no final, alguém pode sair se machucando. Não jogue fora a chance de ser feliz, meu Senhor de Luz. Não se esqueça. Você não quer para o outro o que você não quer para você. E o ditado é verdadeiro. Tudo que você planta, você colhe. A colheita é inevitável. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Se você plantar amor, você vai colher amor. Pode demorar um pouquinho, meses, anos, mas você vai lembrar desse momento. Meu Senhor de Luz, a resposta para a sua pergunta é sim. E o seu Salmo é o Salmo 70. Meu Senhor de Luz, o seu mantra é Eu deixo ir todos os pensamentos negativos que insistem em me diminuir. Acreditando que sou capaz de fazer as coisas darem certo. Jesus está feito. Meu Senhor de Luz, seja sempre grato por tudo na sua vida. Fale para você mesmo e escreva nos comentários. Se você escolheu a carta número 3, para uma leitura de sim ou não no amor, é a estrela. Estrela, uma esperança grande está por vir. Período de muita paz e tranquilidade no seu romance. Pode significar retorno com alguém que no passado você foi muito feliz. Para quem está só, anuncia a chegada de uma pessoa especial. A resposta para a sua pergunta é sim. Você está para mudar radicalmente o seu status de solteiro para namorando. Aquela pessoa que você conheceu e com quem anda saindo tem tudo para dar certo. Parabéns. Se ainda não conheceu ninguém, essa pessoa tão saudável para seu coração, é só aceitar e parar de evitar as pessoas. Entendeu? Não é só porque alguém te fez mal que todos irão fazer. Aceite convite para festas, jantares em família e na casa de amigos. Que vai conhecer muita gente interessante. Sua estrela vai brilhar e muito. Meu ser de luz, o seu salmo é o 118. Meu ser de luz, o seu mantra é. Eu recebo toda a luz divina para curar minhas questões físicas, emocionais e espirituais. Aumentando a minha frequência energética. Afastando-me de todas as energias de baixa vibração. Meu ser de luz, uma dica especial. Ora todos os dias pelo menos um pai nosso. Não importa se ao acordar antes do homem, ora o pai nosso. Todos os dias serão 365 pais nossos no homem. Isso vai te livrar, vai te livrar de muita coisa ruim. Livramento que você nem vai saber que ia acontecer. E Deus vai te livrar. Tá bom meu ser de luz? Seja sempre grato por tudo. Escreva nos comentários. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre meu ser de luz. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo. Meu ser de luz, essa leitura de tarô do amor fez sentido para você? Deixa o joinha. Se inscreva no canal que diariamente tem leitura de tarô do amor. Meu ser de luz, deixa nos comentários qual foi a carta que você tirou. Não esqueça que Deus possa abençoar a sua vida amorosa. Ore todos os dias no Salmo 23 ou no Pai Nosso. Antes de dormir ou acordar ou nas duas situações. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. O mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo Destrave a sua vida hoje. country remote que está aparecendo aí no Instagram.